A outra pergunta que foi feita em relação à instalação da protecimento e o porquê não fazer a cirurgia ortognática. Uma das principais questões em relação à cirurgia ortognática é a invasibilidade, ou seja, a extensão da cirurgia. Com certeza, no paciente que tem deficiência de mento, pra não dizer todos os casos, mas 99% dos casos, são pacientes que seriam candidatos a uma cirurgia ortognática. Só que essa cirurgia ortognática seria de maxila, mandíbula e mento. Então, é uma cirurgia ortognática que envolve todos os maxilares. No entanto, esses pacientes geralmente que optam somente pelo preenchimento do mento são pacientes que não têm uma queixa oclusal, ou seja, eles conseguem ter uma função vacilatória correta. Então, a questão da abordagem somente da região mental é o quê? É a resolução de uma queixa estética, ou seja, a falta de projeção do mento. É a resolução de uma queixa estética, ou seja, a falta de projeção do mento. É a resolução de uma queixa estética, ou seja, a falta de projeção do mento. É a resolução de uma queixa estética, ou seja, a falta de projeção do mento.